Eu queria convidar vocês pra ficar do ladinho dela pessoal, quero que ela sinta essa abraçada por vocês Vitória, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração É o que eu penso, é o que eu sinto e principalmente o que eu acredito Tem muita gente que olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim Deus me livre de receber um negócio desse E eu sempre falo pra essa mulher, fique tranquila, você nunca vai receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Porque pra receber a loucura de amor, a mulher tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche É a diferença entre ser feliz e estar feliz Quando a Ana me chamou pra te dar esse presente em nome da sua família, em nome dos seus amigos Ela se entregou de corpo e alma pra mostrar pra você o que ela é capaz de fazer Pra você e por você E se você me permite minha amiga, eu vou dar um depoimento pessoal Eu sempre falo que... Eu sempre falo que na vida a gente sempre vai receber dois tipos de presentes, a vida inteira O presente que tem preço e o presente que tem valor Presente que tem preço, uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor E eu sempre dou isso como exemplo Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai te falar o valor de um abraço O ano passado a gente passou por uma fase tão complicada que foi essa pandemia, essa quarentena Ninguém podia te dar um abraço, um beijo, era só mensagem do WhatsApp E graças a Deus a gente tá voltando ao novo normal O que eu quero dizer pra você minha amiga, parabéns Por ter o privilégio de compartilhar sua vida e sua história com alguém que vale a pena Isso é privilégio e privilégio de poucas mulheres Porque tem tanta gente que se relaciona Aí a pessoa chega pro parceiro, pra parceira e fala assim Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde Você sabe, eu não preciso falar Bicho burro Se a pessoa tá perguntando é só dizer sim, eu amo você O que eu quero dizer pra você minha amiga Que você não tem noção do amor que você desperta na minha Tô muito feliz, muito honrado de estar aqui Queria convidar vocês pra ficar do ladinho da nossa homenageada Ana, junta mais pertinho, fica mais pertinho dela também Pode bater palmas aí pessoal De coração minha amiga Eu acho que o maior presente que você tá recebendo Na minha opinião pessoal Nem é a loucura de amor O maior presente que você tá recebendo minha amiga Chama-se tempo O tempo que ela se predispôs pra te dar esse presente Pra te dar esse momento E essa galera que tá aí também Eu não tô aqui minha amiga pra fazer você pagar mico ou passar vergonha Porque eu sempre brinco Contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim Minha missão aqui de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que essa mulher tem por você E transformar isso em algo visual Você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida Uma mãe que tem um orgulho tremendo de você Uma parceira que tem o privilégio de compartilhar sua vida e sua história com você Amigos que gostam de você por você Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Pra muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico Eu sempre falo, mico é não ter ninguém pra amar Olhem as suas famílias Olhem a família dos seus amigos Olhem a família dos seus vizinhos Vocês vão perceber que sempre o mais cafone e o mais brega da nossa família É sempre o mais feliz E por quê? Porque olha o amor com amor Não com ironia ou deboche Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor E com muito carinho Porque ela é pra você Vou pedir só pra você vir um pouquinho mais pra cá Isso, junta bem Porque aí eu consigo filmar melhor vocês Existem algumas coisas que acontecem em nossas vidas Que não conseguimos encontrar uma explicação Isso aconteceu comigo quando descobri que meu coração estava completamente envolvido com a sua magia Não me importei com os preconceitos Porque a única preocupação que tive foi obedecer os meus sentimentos E seguir junto a você um caminho diferente Aprendi ao seu lado Que o mais importante num relacionamento É o verdadeiro amor que sentimos uma pela outra Vamos viver cada segundo intensamente Sem medos e sem receios Quero desfrutar dessa nova fase da minha vida Nessa completa e maravilhosa união Te adoro muito Como mulher e ser humano Pode bater palmas aí Que a nossa homenagem já merece Eu tenho um recadinho pra você, minha amiga Que diz mais ou menos assim Acho que o maior presente que você está recebendo Da sua parceira, do seu amor Na minha opinião pessoal, nem é a loucura de amor O maior presente que você está recebendo dela Chama-se tempo O tempo que ela se predispôs pra te dar esse presente Pra te dar esse momento E deixei um recadinho pra você Que diz mais ou menos assim Oi amor Me perdoe pelo show todo Mas essa foi a forma que eu encontrei Pra gritar pro mundo O quanto eu te amo Pra demonstrar pra você Todo o sentimento que eu tenho Um carro de som Pra fazer o bar inteiro ouvir Eu queria muito te parabenizar Não só pelo seu aniversário Mas também pela mulher que você é E vem se tornando a cada dia A sua força me motiva O seu sorriso me impulsiona A ser melhor A ser melhor todos os dias E por mais que eu fique irritada Com os meus ataques de cócegas Só porque eu amo a sua gargalhada Quero que você saiba que você é muito importante Muito especial pra mim E eu tenho muita sorte De dividir a minha vida E a minha história com você Eu te desejo só as melhores coisas do mundo Do mundo inteiro E que você continue sendo A sua melhor versão Hoje e sempre Eu te amo demais, cara E obrigado Por ser você Feliz aniversário Eu amo você Pode bater palmas aí, pessoal Minha amiga Eu sempre falo que As coisas mais importantes Na vida da gente Elas não estão atreladas A dinheiro O abraço de um pai O eu te amo De um filho E pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas têm pela gente Ana, quando me chamou Pra te dar esse presente Ela fez questão de Convidar os seus amigos Pessoas perto de você E também Fazer uma surpresa pra você Que eu acho que você Vai reconhecer essa voz Vitória Vitorinha No seu dia de aniversário Que eu estou longe Uma vez mais Mas Isso não significa Que eu não esteja com você Porque Estamos juntas Somos alma Entrelaçada E hoje Eu quero gravar esse áudio Pra você Te traduzindo E pra te traduzir Eu encontrei algo Que Há tempos Eu percebi Com você É especial É o áudio da mãe da Vitória Muito especial Muito amada também Por mim Por teu pai Por todos que te conhecem Você é simplesmente Maravilhosa Eu te dou os parabéns Deixo um grande abraço Entendeu E desejando que você Esteja feliz E que seja feliz Eu encontrei então De Clarice Lispector Algo que traduz Bastante da minha Amada filha Que é assim Sou composta Por urgências Minhas alegrias São intensas Minhas tristezas Absolutas Entupo-me de ausências Esvazio-me de excessos Eu não caigo no estreito Eu só vivo Nos extremos Pouco não me serve Médio não me satisfaz Metades nunca foram Meu forte Todos os grandes E pequenos momentos Feitos com amor E com carinho São para mim Recordações eternas Palavras até me conquistam Temporariamente Mas atitudes Me perdem Ou me ganham Para sempre Suponho que me entender Não é uma questão De inteligência E sim de sentir De entrar em contato Ou toca Ou não toca Esta é Vitória Martina A minha filha A filha de Santiago e Ana Maria Parabéns Temos orgulho de você Vitória Grande beijo Pode bater palmas Que a nossa homenagem A Danerece Família Queria convidar vocês Para ficar do ladinho dela Junta bem Aninha Fica lá do ladinho também Minha amiga Eu não ia falar Minha amiga Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueira Eu vou te falar A Ana quando me chamou Para te dar esse presente Ela falou para mim Assim Nelson Pelo amor de Deus Não me chama para falar No microfone Que eu morro de vergonha E por isso que ela escreveu Uma cartinha para você Mas Como ela se empregou De corpo e alma Para te dar esse presente Eu acho que você Vitória Tinha que vir aqui agradecer Então queria te convidar aqui Vem cá minha amiga Queria que você agradecesse Esse presente Fica do ladinho do carro Aqui para Por causa do trânsito Relaxa Respira Isso Solta a voz Minha amiga Amor É a segunda vez Que você faz isso comigo Mas também É a segunda vez Que você aceita Dividir uma divina comigo Então Eu queria te agradecer Por todos os dias Por todo o carinho Por tudo que você faz Por motivar Tudo isso Que você sabe Que é tão importante para mim E eu amo todos vocês Amo muito vocês Obrigada De verdade Obrigada Nelson Vai lá juntinho da sua família Pode bater palmas Que ela merece Merece mesmo pessoal Eu acho que você Minha amiga Tem O maior patrimônio Que um ser humano Pode ter na vida Compartilhar sua vida E a sua história Com alguém que vale a pena Isso é privilégio E privilégio De poucas pessoas Estou muito feliz Muito honrado De estar aqui E eu faço Um convite Para vocês Eu não sei Se vocês já ouviram Mas Eu vou colocar Uma música aqui Quem souber Solta a voz Eu quero ouvir E para a vitória Então como é que é É pique É hora 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 E eu faço Um convite Para vocês Aí pessoal Um por um De vocês Cumprimentando A nossa homenageada Afinal Não é todo dia Que se recebe Uma loucura De amor Bora cumprimentar A vitória Aí pessoal Hoje é um dia especial Eu te dou um presente Você não viu nada igual Olha aquele menino Todo mundo Você tem Tem que ser Tá lindo E merece Parabéns Eu digo Hum O clima tá gostoso Hum Que eu vou comer Seu amor Hum O palastro Vem primeiro E vou no prato E vou no meu bar E eu Rá 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 Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Quero agradecer a você, Ana. Obrigado pelo carinho. Foi me dar o privilégio estar aqui. E Vitória E Vitória, eu não ia te falar, minha amiga, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou te falar. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores. A gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. E você não tem noção de quanta gente tá te vendo aqui. Afinal, estamos ao vivo no Facebook. Valeu galera, tchau pessoal. Rá 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 Rá